Não tem como planejar encontrar esses golfinhos. Eles podem ou não surgir do nada, no caso de você planejar ir de veleiro para as Ilhas Canárias, como o Bruno fez. Fiz algumas travessias, consegui fazer uns delíveres. Um das Canárias para o Brasil e o outro de Salvador para Bahamas. Aqui, dia 24 de fevereiro, nós estamos exatamente na latitude 4, Norte, indo para o Equador. Estamos exatamente passando pela zona de 12, nos OITCZ, onde você, no meio do oceano, tem uma calmaria. Desde que eu era criança, meu pai me ensinou a navegar no Brasília 32. E logo depois, meu pai me deu de presente um laser. Eu sempre gostei de me aventurar em travessias. Eu nunca gostei de ficar muito preso. Então, quando eu cheguei no 31 PES que eu tinha, o FESH 310, eu comemorei um tempo nele. Só que eu achei que estava limitado. Então, eu falei, se eu quiser conhecer o Brasil ou o mundo, eu preciso decidir. E tem que ser de vez, porque não adianta você ter um barco e ter um modelo de negócio em terra. Não funciona. Aí eu falei, se eu estiver aqui, eu tenho que ir de vez. Então, foi aí que eu vendi o 310, vendi tudo que eu tinha. Vendi carro, tudo. Eu botei o apartamento que eu tenho para alugar. Para tentar arranjar um recurso para começar o projeto, mas começar com o pé direito. Que seria já morar. Demorei 10 anos para chegar onde eu estou aqui. Vender um barco menor. Pesquisar um barco melhor. Oportunidade. Estudos. Você pode ver que eu tenho vários livros de literatura, tanto náutica, bastante livros de náutica. Tirar as carteiras da marinha. Arraes, depois mestre, depois capitão. Fiz um curso de vela avançado, de técnicas de tempestade, com o André Homem de Mello, lá em Diabela. E, claro, sempre tentando trabalhar com isso. Já desde então, desde que eu vendi o 310, já estava trabalhando com isso. Trabalhando ajudando, como ajudante, na própria marinha que eu morava. E durante três anos trabalhei com um parceiro lá em Salvador, fazendo charter, num barco também francês. Foi aí que eu adquiri a minha maior experiência com ele. E então, depois de pesquisar embarcações à venda no Brasil, ele comprou esse veleiro que estava em Paraty. É um Benetton Oceanis 41 pés, o Oceanis 411. É um clássico da fábrica Benetton. É da linha Oceanis, é a única linha que está se perdurando nesses anos todos. Que é a linha mais robusta, o Cruzeirão, é mais reforçado que as outras linhas. Tem outras linhas da Benetton. Mas é um barco voltado para Cruzeiro mesmo. Ele tem uma vela um pouco menor. Tem um sistema de mastriação que você enrola no próprio mastro, na própria genoa. Você tem tudo aqui na sua mão, aqui no cockpit. Que é um barco fácil de velejar. Justamente para dar conforto. E você fazer longas travessias sem ficar... Meu Deus do céu, vou fazer isso para dar onda. O arco, praticamente, é muito fácil de velejar. O projeto dele é justamente esse. Cruzeirão para longas travessias. E, no meu caso, morar a bordo também. É bem curioso esse barco. É por isso que eu chamo de casa da Barbie. Porque ele é bem delicadozinho. Então, se você quiser manter esse barco, você tem que estar sempre esmerado. Sempre trabalhar com esmero. Tentar deixar o mais bonito possível. Mais arrumadinho, mais cheirosinho. Que é um barco que vale o zelo. Que é um barco riquíssimo em história. Esse barco participou da regata do descobrimento. Que ele veio da Europa para cá. Conheci o primeiro, o terceiro e o quarto dono desse barco. Então, esse barco tem histórias. A gente passou de capitão para capitão. Tem blogs com esse barco. Esse barco tem a vida dele própria. A parte da minha. E eu fui sortudo de ser escolhido para ser o novo capitão dela. Então, isso aí faz parte da história dela e da minha história. O nome do barco é a ribaçaia. Mas por que ribaçaia? Você pensa assim da primeira vez. Porque ribaçaia é o nome da pimenta. É uma pimenta muito forte. Na Bahia, tinha essa brincadeira de todas as meninas que comiam essa pimenta. Tinha que levantar a saia para se abanar. Então, ficou esse nome na Bahia e no Ceará também. De a ribaçaia. Mas é uma pimenta chinesa, na verdade. Capsule chanise. Ela é muito forte. É 250 mil na escala de ardência. A nossa nacional chega no máximo a 50 mil. Que é uma lagueta. Ela chega a 250 mil. Então, todo mundo que chega no barco, eu peço para dar uma provadinha. Para entender o nome do barco. Então, é uma piada. Uma coisa leva a outra. Então, o barco é a ribaçaia. E eu sou o baiano. Ela é baiana também. O primeiro registro dela foi no porto de Salvador. Então, tudo na Bahia a gente leva para os dois lados. Sempre tem essa jogatina. Duplo sentido na Bahia. O baiano é resenheiro. Gosta de apertar a mente dos outros. E a gente gosta de fazer piadinhas. Então, a gente prefere perder a amizade, mas não perde a piada. A gente sempre brinca com isso lá na Bahia. Então, descontrai um pouco. Você vai para o barco, sim. Mas vamos, pelo menos, dar uma risadinha. Vamos curtir o momento. Olha só. Que natureza linda. Que bacana. Vamos conversar com o pescador. Vamos falar sobre isso. Sobre aquilo. Os assuntos são bem diversos. Você coloca ela no cilindro e simplesmente injeta o CO2. Aí você bota a quantidade que você quiser. Se quiser forte, com muito CO2 ou com pouco CO2. Eu gosto bastante de CO2. Pronto. Aí você desconecta. Só para dar aquele saborzinho. Aquele zest, aquele saborzinho. E um TOC de classe e um CO2. A gente toma na tacinha de vinho. Que é a nossa marca aqui. Do nosso veleiro. Que todos os clientes têm direito a água com gás. Na tacinha de vinho. Porque não se bebe a bebida alcoólica em travessia. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Obrigada. Muito bom. Eu acho que, se eu não me engano, são 100 cargas. Você economiza 100 garrafinhas de 250 ml. Eu imagino que você já recebeu muita gente que, sei lá, casos de primeira experiência a bordo. É. E aí, de repente, não escolheu o trecho certo para a primeira experiência. É. Cada caso é um caso. A gente vai pelo pior caso possível. Se estiver perto da costa, retorna. Não tem jeito. Tem pessoas que melhoram, tem pessoas que pioram. Então, a gente nunca sabe o caso daquela pessoa. Então, na dúvida, retorna ao porto de origem e, infelizmente, tem que abortar a viagem para aquela pessoa. É. Tem pessoas que já sabem do histórico. Tem pessoas que já tomam o remédio antes, né? Para se prepararem para a travessia. Então, essas pessoas, pelo menos, já sabem que tipo de comportamento ela vai ter com o barco em movimento. É. As que não sabem, a gente tem que tratar com extrema cautela. Começou a passar mal, aborta a viagem. Vê o porto mais próximo e dá por encerrado, infelizmente. Vários conselhos, a gente tenta vários conselhos na embarcação. Olhar para o horizonte, aquela coisa toda, né? Tem conselhos do dia anterior, mas, infelizmente, acontece. A gente tem que trabalhar sempre com cautela. Todos os casos. Sim, sim. É. E pessoas que vieram, fizeram essa primeira experiência e, de repente, compraram o barco. Você soube de alguém? É. Tem alguns casos que, inclusive, casamentos terminaram por causa da compra de um barco, porque eles começaram a fazer uma travessia e viram que o perfil de uma travessia não é um fim de semana ali na praia da esquina, né? Então, quando você pega o mar de fora, o mar batido, as pessoas têm uma reação diferente. Então, talvez seja o sonho para um, mas não o sonho para o outro. Então, às vezes, as pessoas se separam ou se amontinam, né? Se cada um toma um rumo, né? Tem muitos barcos aí abandonados por causa disso, né? Projetos que não foram pra frente. Porque vai pelo impulso de comprar um barco, pelo sonho, né? O romantismo, né? A gente vê na internet, a gente vê na televisão, no Discovery Channel. Um bocado de documentário. Até lindo, né? Na televisão tudo é perfeito. Ninguém tá passando frio, nem aperto, nem perrengue, né? Então, as pessoas vêem aquele sonho. Pô, eu quero. Massa. Até aí tudo bem. Você tem que seguir seu sonho. Só que a natureza não se liga com a natureza. Então, o ser humano é um ser humano. É de carne e osso. Então, você pode ter o sonho na mente, mas o seu corpo não vai aguentar aquele sonho, né? Então, você tem que abortar o sonho por uma causa maior, que é a sua própria vida, né? Tem que mudar um pouco as coisas. Se o cara não tiver o perfil pra fazer uma travessia, ou ele fica ali na Ilha Grande, né? Na Baía de Ilha Grande. Ou fica na Baía de Todos os Santos. Fica ali num lugar protegido. E não se aventura pros mares afora. Sabendo do limite dele, ele pode trabalhar dessa forma. Mas, se o sonho dele for fazer travessia, ele tem que saber se o corpo dele aguenta. Se se adequa, né? Porque não é fácil. Não é fácil. É sal grosso, como se chama. Não é fácil. É lindo, é maravilhoso, é romântico. Mas, se você não se adaptar, é o conselho que eu dou. Começa aos poucos, né? Se você quiser comprar um barco hoje, é o conselho que eu dou a todo mundo. Inclusive, nossos amigos em comum, que estão querendo comprar barco, que procuraram a gente pra pedir opinião. Então, vá aos poucos, alugue, faça uma travessia, vê se é o seu perfil de vocês. E você se adequa. Se o seu perfil for só ficar dentro de uma baía, numa área protegida, perfeito, perfeito. Então, se você se adequa àquele perfil seu, né? Ou se o seu perfil, no caso, meu perfil é travessia, se eu não me adequasse, eu tava perdido, né? Então, cada um tem que se adequar ao perfil, que é o preço também, o custo, né? Que você vai ter que investir muito. É um imobilizado, né? É um equipamento que você vai imobilizar uma boa quantidade de dinheiro. Então, o conselho que eu dou pra todo mundo, visite os amigos, pergunte, vai, faça passeio, pague um charter, tire a carteira, vai aos poucos. Não vá por impulso. A não ser que você saiba o que você quer. O impulso vale como se fosse uma centelha, faça. Mas você tem que saber o que você tá fazendo, né? Você tem que saber o que você é, e saber o que você tá fazendo. Aí você pode ir naquele momento, eu vou comprar um barco. Aí pode ser por impulso. O planejamento te protege? Isso, bastante. Pra qualquer um. Isso é um ótimo conselho. Depois da compra do barco em Paraty, ele navegou em solitário até a Bahia. Arrumei o barco, porque eu já tinha cliente pra Refeno, né? Que é a regata Recife, Noronha. Aí, de Salvador, depois que fiz toda a revisão do barco e tal, aquelas coisas que a marinha exige, eu fui pra algumas coisas que já estavam precisando fazer no caminho. Na Bahia, como é minha base, né? Eu conheço todo mundo, fica mais fácil pra eu procurar onde achar as coisas, como consertar a manutenção, etc. Apoio, amigos, minha mãe, minha família. Aí fomos até Recife. De assim, fomos pra Noronha, fizemos a Refeno, barco lotado. Pessoal super grato, né? Que a viagem foi uma maravilha, né? Chegamos em terceiro nossa categoria. De lá fomos pra Cabedelo, né? Em João Pessoa. De lá eu voltei pra Bahia. Da Bahia, eu me inseri nesse novo projeto, que é o projeto que eu tô hoje. É... Meu projeto é Rodar o Brasil. Conhecer amigos, fazer amizades. Todos os meus clientes são meus amigos. Hoje a gente tem um grupo dos amigos do Arriba, né? Que o pessoal faz a maior torcida por mim. Estão me ensinando como é que usa essa nova mídia, né? Que vocês estão inseridos, né? Que pra mim é novidade. Estou aprendendo ainda com vocês, né? Eu agradeço tudo. E a gente... Então o meu ponto de partida seria o Vela Show aí em Itajaí. Aí eu fui sozinho. Praticamente sozinho pra Itajaí, né? Eu fui, eu tenho que ir embora. Saí depois do carnaval em Salvador. Peguei aquele ciclone intertropical. Fiquei cinco dias em caravela esperando passar. Vela rasgou. Tivemos alguns problemas no piloto elétrico. Alguns problemas mecânicos, normais. E eu consegui chegar no Rio pra consertar o que tinha que consertar. E do Rio eu fui direto pra Itajaí. Já tava atrasado. Tava praticamente no deadline, né? Que é a Semana Santa. Já faltava cinco dias pra chegar. Pra Semana Santa. E eu resolvi no Rio direto uma perna só, sozinho. Pra Itajaí. Pra arrumar o barco eu já tinha... Já tava... O barco já tava... Já tava todo reservado, né? E eu tinha que arrumar o barco pra receber os clientes, né? Os novos clientes. Os novos amigos. E deu tudo certo. Cheguei dois dias antes. Arrumei o barco. E aí... Então Itajaí. Fizemos aquela divulgaçãozinha. Começamos algumas coisas. Começamos as novas amizades. E eu já que eu não conheço o Sul. Eu sou nordestino, né? Então eu preciso... Conheço o Sul. Então fui até Floripa. Fui até a Praia das Pinheiras. Aí subi, né? A ilha de Santa Caga. O canal norte-sul. Curti aquela parte. Eu não conhecia. Aí galera. Vamos passar embaixo da ponte Estilho Luz. Aqui em Florianópolis. Vamos esperar que vai dar tudo certo. A ponte tem no máximo 18 metros de altura. E o nosso macho tem 17 metros e meio. Né? Aí estamos passando lá. Passando com chave de ouro. Olha lá. Mais uma última ponte. E essa ponte atual é mais baixa que a ponte antiga. Aí ó. Passando com chave de ouro. Riscando. Tirando a poeira lá de cima. Hehehe, mano. É isso aí. Passamos mais uma vez. Descemos o canal sul. Agora estamos subindo o canal norte. Eu curti aquela parte que eu não conhecia. E estou subindo devagarinho. Encontrei alguns amigos no caminho. Que é o Leo Dax, né? E o Rodrigo Feijão no caminho. A gente foi. Se juntando. E aqui estamos, né? A galera lá embaixo, ó. Que vista linda. Sim. E foi aqui em Antonina que a gente se encontrou. E eu pude gravar a preparação das refeições que ele ia comer durante a travessia daqui até Paraty. A gente bota tudo junto. Que é tudo muito misturado, né? Que é comida pra travessia, né? Que é o tema. Bota seu temperinho a gosto. Espera 15, 30 minutos. Depende do tipo de grão que você vai usar. E voilá. Você tem comida pra uma semana. O que tiver. Então é uma feijoada, mas é uma feijoada rica, né? Você pode botar o que você quiser dentro. O que tiver, né? Disponível, né? Tem aqui tudo com uma etiquetazinha. Pra não atrapalhar ninguém. Tem um paio. Tem uma carne de segunda, um músculo. E um bacon. Então é uma feijoada mentirosa, mas tem uma cristalinha também. Só pra dar um sabor. Aí o que eu faço? Antes do me exemplar, eu já deixo o feijão de molho. Uma dica. Essas novas garrafas são perfeitas. Você pode estocar de lado a lado, ó. Perfeito. Você bota a folha de louro. Isso aqui já tem um ano aqui no barco. Não tem um bicho ainda. Eu tenho alguns aqui. Eu já tenho mais algumas coisas. Às vezes só o arroz selvagem. Ou algumas variedades de arroz. Eu gosto. Eles demoram pra cozinhar. Então eu boto tudo junto. Como é tudo misturado, você pode também botar o grão do seu bolo. Agora lembrando que se você colocar, você tem que casar o cozimento dos grãos. Se você for feijão, tem que casar com o arroz selvagem. Se você for botar uma lentilha, você pode usar até um arroz normal. Porque a lentilha cozinha mais rápido. Mas o feijão não. Tem que ser um arroz selvagem mesmo. Se não vira uma papa. Tem que casar mais ou menos o que o cozimento dos dois. Enquanto isso tá lá o feijão que tá molho. Tira as toxinas. Olha o dedinho. Tudo a gosto, gente. Não tem esse negócio não. Você vai... Ela já sai mais ou menos tamanhozinho. Também você pode usar esse método, esse corte também pra fazer brusqueta. Vem de cortar o pão assim, 90 graus. Você corta o pão, o calção, o pão de sal nessa formato. Ele fica grandão. Aí você tem uma brusqueta com maior área pra você colocar seus rechejos. Perfeito. Não tem nada que eu não ter acesso à técnica. Fui no Senac e fiz o curso aqui de cozeiro técnico, né? Fiz o curso total, nove meses, fiquei trabalhando lá. Porque trabalhando não, porque você tem que fazer o estágio, né? Lá no restaurante, na casa do comércio, lá na Bahia. Então, com esse conhecimento que eu tive de cozinha, aprendi bastante com a cozeiro técnico, né? Mas... Tentei trabalhar na área, mas eu não vi que era meu perfil. Então... Mas eu trouxe, né? A experiência, né? Porque se eu quiser parar um dia aqui numa cidade, passar três, quatro meses, Se você quiser arranjar um emprego de ajudante de cozinheiro, eu posso. Eu tenho o certificado do Senac. Então... É legal isso, né? Mas... Eu tentei pensar nisso como profissão e não deu certo. Aí o que eu fiz? Vou fazer o que eu gosto. Vou andar no mar, né? Vou ajudar o pessoal lá na marina. E fiz curso de mergulho, né? Hoje eu sou um instrutor de mergulho também, da SDI. Então eu fiz, em paralelo, tanto manutenção de barco, tudo voltado pro mar. Que eu queria um pouco de liberdade. Né? O salário... Eu vivia de bico durante três anos, né? Três, quatro anos, né? Ganhava dois, três mil reais por mês. Mas eu tava super feliz. Não era o dinheiro que eu queria. Eu queria a experiência, a troca, né? A amizade. Então... Do Senac, eu desisti de restaurante e... Entrei na vida do mar de vez, né? Aos poucos, né? Pegando experiência e tá onde eu tô hoje aqui, né? Uma coisa fui levando a outra. Eu gosto de músculo, mas você pode usar uma carne segunda com tipo chupa molho, porque tem gordura. O refogado fica mais gostoso, concordo com vocês, mas... O objetivo é praticidade. Vai ficar gostoso do mesmo jeito, mas... Você pode refogar tudo isso antes, com a cebola e tal, com as proteínas, pra depois chutar na feijona. Agora a costelinha, pra dar uma tchan. Salgada. Agora você vai botar o que tá. Como você tá no barco, né? Você tem que usar o mais prático possível. Então você pode usar tempero pronto, né? Esses caldos que não da vida aí. Como já tá um pouco salgado o feijão, então você precisa botar muito tempero. Pode botar isso e complementar com o que você quiser. Pode ser o cheiro verde. Um toque. Um lugar pra fazer uma feijoada rápida, bonita e gostosa é com extrato de tomate. Poucas pessoas sabem desse truque. Dá um sabor, viu gente? Quem nunca fez, experimente uma vez. Depois me contem. Eu vou deixar descansar aqui por 30, 40 minutos. Pra liberar as toxinas do feijão. E aí vai pra coxão. Coxão são mais 30, 45 minutos também. E o segredo também, o último segredo. Depois que você faz a coxão de 30 minutos, você desliga e deixa a pressão sair aos poucos. Pra o sabor impregnar mesmo. Então são mais 30 minutos com o fogão desligado, esperando a pressão diminuir. Até que você consiga abrir manualmente, sem força, sem nada. E aí já. Agora é só brincar com o tempo. São 15 minutos pra meio dia. Uma da tarde e começa a coxão. E duas, três da tarde e tá pronto o feijão. Feijão rico, né? Feijão nada ou feijão rico. Comida boa não vai faltar nessa travessia pra Paraty. Eu e o Adriano também vamos pra Paraty no fim de junho, pra nona flotilha com a Windcharter. São três dias numa espécie de hashtag sal ao vivo. É a gente que acaba sendo entrevistado. É muito legal. Se você quiser reservar sua cabine, no Facebook do hashtag sal tem mais informações. Daqui vou retornar de novo à Bahia, aos poucos, né? Porque eu quero passar um tempo em Paraty, que eu conheço muito pouco. Eu passei de passagem algumas vezes, de barco. Mas eu não conheço o sul, por assim dizer. Porque o nordeste é fácil. É meu quintal. Então vou ficar três meses em Paraty lá com vocês, lá. Curtindo um pouquinho, conhecendo, né? Ilha Grande, Ilha Bela, Angra dos Reis. Conhecer três meses e em setembro começo a subir de novo pra ver se eu consigo fazer refeno. O barco já tá inscrito, mas tem uma lista de pré-reservado, pré-reserva, né? Mas vamos ver o que vai acontecer até lá. Mas eu vou de qualquer jeito, com ou sem cliente. Já tenho alguns amigos que eu fiz no caminho, né? Tem um amigo meu lá de João Pessoa, da Capitania, que ele já vai participar com a gente. Ele vai ser meu tripulante no imediato, né? Nós vamos sair de Recife, vamos pra Noronha. De Noronha, vamos de novo pra Cabeleiro, pra encerrar esse segundo ciclo. Aí desço tudo de novo. Aí, se tudo correr bem, eu vou pro Itajaí, o Velochô do ano que vem, pra renovar o ciclo. E aí, eu acho que eu encerro o Brasil, né? Depois eu vejo que tipo de planejamento eu vou fazer, né? Pro futuro, né? E quantas pessoas cabem? Assim, pra quantas pessoas, por exemplo, essa experiência de Fernando de Noronha? Ó, o meu propósito, o meu perfil, o nosso, né? No meio da nossa ideia, nosso projeto, é acomodar a quantidade de pessoas confortavelmente. No caso, eu tenho três cabines de casal, então seriam seis pessoas. Eu tenho aqui o salão que cabe três pessoas, mas eu uso o salão como coringa. Então, minha proposta é fazer a melhor viagem possível para aquela quantidade de pessoas, dentro daquele contexto. Meu marco pega 12 pessoas, mas eu só vou levar seis. Pra ficar confortável, segurança, então eu não quero, como é que se diz, explorar, não. Eu quero acomodar. Eu quero fazer novas amizades e dar a melhor experiência possível de uma travessia oceânica pra quem quiser participar do nosso projeto. Então, por isso, seriam seis pessoas pra dormir. Mas pra uma travessia, pra mim, eu acho que é o ideal. Fora eu, né? Eu e um imediato, né? Então, seriam oito total, mas seriam seis pessoas pra serem acomodadas nas cabines. Pra mim, é o limite pra uma travessia oceânica. Um amigo meu da Marinha, eu agradeço muito a ajuda dele, ele vai participar da Refendo com a gente. Esse é o boné oficial da Marinha, que ele me deu de presente, eu agradeço, Júnior. E a gente vai se encontrar lá em setembro, lá no Cabanga, lá. E agradeço muito a sua amizade, que agora virou irmão, né? A gente fez a travessia, ele me ajudou a trazer o barco de João Pessoa, na verdade, até Recife, de Recife até Bahia, até Salvador. Então, a gente nos tornou muitos amigos, ele também é grato pela experiência, né? Que o pessoal da capitania tem pouca experiência com vela, né? O pessoal anda de lancha, anda de navio, mas a vela pra eles é uma novidade. Principalmente pro pessoal que mora numa cidade mais afastada do centro, que seria Rio São Paulo, ou, desculpe, Rio ou Salvador, né? Então, pra ele foi a primeira experiência de velejar, fazer uma travessia oceânica. Então, ele ficou muito vislumbrado. Então, eu agradeço a ele pela amizade, né? Que ele se considera meu irmão. Perfeito. E entrando nessa coisa da sua natureza. Sim. Né? É... O homem foi feito, a princípio, pra estar na terra, né? Concordo. E em sociedade, em comunidade, né? Engraçado isso, né? É verdade. Como você pensa nisso, assim? Você lida com isso, assim? É engraçado, né? De vez em quando me perguntam a mesma coisa. Eu sou naturalmente tímido, eu sou canceriano, né? Então, eu sou um pouco mais retraído. E isso sempre me colocou num espaço isolado, numa bolha minha própria, desde a época da infância, né? Talvez, meus pais tenham sido separado quando eu era pequeno. Então, eu sempre tive minha bolinha lá. Ia pro colégio, ficava sozinho, ficava no canto da sala. Eu sempre fui retraído. Eu sempre fui tímido. Né? O... Onde eu quero chegar. No mar, eu consigo perder essa timidez. Eu consigo fazer amizades. Eu consigo ser eu. Né? O puro eu. Eu consigo conversar. Consigo me expressar de uma forma melhor. Né? Diferente do que eu era na época da terra, né? Na comunidade. Engraçado. Eu tô isolado, moro sozinho. Porém, eu tenho mais amigos hoje do que quando eu tava na cidade grande, né? Eu tenho muito mais amigos. As pessoas me mandam mensagem. Como é que você tá, Bruno? Ah... Aqui no sul me chamam de baiano, né? Porque um baiano aqui no sul é raridade. Então... Bruno tem vários, mas, pô... Não. É o baiano. Foi o pessoal mesmo que colocou esse apelido em mim lá no Vela Show. Os amigos do Arriba, né? Tanto é que o Insta que a gente criou, quem criou foi os amigos, né? É... Baiano Velejador, né? Não tem nem meu nome, nem o nome do barco, né? A gente fica... Essa brincadeirinha, né? Onde eu paro, eu faço amizade. Eu consigo. Não sei como, né? Eu saí dessa casca do ovo. Aprendi com o mar. A ser uma pessoa... É... Pura, né? Em minha personalidade, é o que você tá me vendo. Eu não tenho nenhuma máscara aqui. Então, onde eu chego, eu chego ali e converso com todo mundo. É... Converso com os pescadores. Converso com o pessoal da... 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 Da vila. E acabo fazendo muitas amizades nesses... Nesses anos que eu tô já na estrada, né? Ou na água, né? Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo. E esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.